Olá amigos do blog charutos.com Estamos aqui de volta para gravar o lançamento de um tabaco no mercado e para fazer um sorteio de brinde no final do vídeo como vocês pediram Ah, vocês não sorteiam porra nenhuma, hoje vamos sortear Então parem de encher o saco, não, estou brincando Então vamos lá, não saem daí, já já depois dessa vinheta sensacional Pessoal, vamos gravar hoje sobre um tabaco chamado Vega Fina 100% Nicarágua, tá? Deixa eu mostrar aqui esse tabaco Ele já está, ele será lançado no Brasil em 4 bitolas, tá? Então ele será lançado em 4 bitolas Na bitola Toro, bitola Corona, bitola Robusto e bitola Petit Corona Acho que é isso, e o Petit Corona A gente pode notar, eu vou fumar aqui um Robusto Que eu gosto muito dessa bitola Vamos mostrar aqui esse tabaco primeiro Primeiramente o tabaco com duas anilhas Vega Fina, tá? Etiu Amano, Nicarágua é a linha dele Tabaco 100% de Nicarágua Da Nicarágua, da região de Esteli Melhor região de tabacos da Nicarágua E como vocês podem perceber, ele é um tabaco muito bonito Muito oleoso Com um pouquinho de rusticidade Vou mostrar aqui, câmera, como ele é bem recheado aqui no meio Então às vezes o pessoal fala de offcuba Eu falo, ah, offcuba tem um fluxo um pouco solto demais É um tabaco que tem bitolas mais grossas Por isso que ele tem muito fluxo E na verdade ele tem muito fluxo porque tem pouco fumo Então esse tabaco, eu espero, pelo peso dele Eu sinto que ele é um pouco mais pesado do que os offcubas em geral, né? Então pelo peso dele eu já sinto que ele vai ter um fluxo um pouquinho mais preso Então deixa eu cortar ele aqui E vamos avaliar esse tabaco a seco, tá? Então estou usando aqui um cortadorzinho da Chicard Que é uma coisa maravilhosa O Rolls Royce dos cortadores Olha que belo corte, chupa Rubens Tá? Então vamos mostrar aqui também o quanto ele é bem recheado Deixa eu fumar ele Dá uma baforada nele aqui a seco Né? A frio Fluxo perfeito Pra mim, esse tabaco tem fluco de tabaco cubano Aqui eu já consigo pegar algumas notas já de tabaco Notas amadeiradas Um pouco de picância Vamos acelerar esse cara Nossa, esse maçarico hoje tá bom Só porque aqueles outros dos vídeos anteriores estavam umas bostas Esse aqui dá, ó Dá pra dar uma Dá pra arrombar a porta do banco Soldar o tanque da Kombi Fazer uma pururuca na perna de porco, né? Isso aqui tá bom Para, tio Foi Então aqui Este tabaco está aceso E vamos dar o primeiro tiro aqui Gostei do tabaco Gostei do tabaco Ele não é aquele tabaco que usa cuba fumacento Né? Tem bastante sabor já desde a primeira Primeira fumada dele Vou mostrar o fluxo, câmera Fluxo perfeito desse tabaco É um tabaco que ele vai melhorar demais Que o envelhecimento Como todo bom tabaco do mundo É um tabaco que tá jovem É um tabaco novo Mas um tabaco muito redondo Eu vou fumar ele mais um pouquinho E já já a gente volta pra Tecer mais impressões aqui da metade dele pra frente Tá bom? Não saiam daí, pessoal Pessoal Pessoal, voltamos aqui pra Falar do primeiro terço desse tabaco Desse charutinho Vamos mostrar aqui Cinza bonita Cinza compacta Queimou muito bem E aqui, esse tabaco Ele começou bem sutil Tabaco bem leve E agora eu tô sentindo que ele vai começar a dar uma boa encorpada Um tabaco muito bom Muito bem construído Vamos mostrar aqui O que em Cuba Quando você bate uma cinza Ele forma esse pico Aqui, né? Esse pequeno monte Everest Dizem que o charutinho foi muito bem construído Tá? Isso é um indicativo da boa construção do tabaco Tabaco excelente Realmente Os off Cuba são Eles têm que mostrar A qualidade deles Porque os cubanos a gente já sabe Que a qualidade é sempre excelente Estamos harmonizando aqui Este belo tabaco Com um portinho Bem simples E muito gostoso Fez muito bem o papel dele Um Ferreira Townie Eu prefiro os Townies Aos Rubis Quando é pra gente harmonizar com o charuto O Rubi eu prefiro para a gastronomia Então aqui é um portinho Olha que coloração bonita que ele tem Dá pra ver? Melhor colocar a minha cara atrás Não, tá bom, né? Olha que tem uma coloração bonita Aqui eu estou usando uma taça ISO de degustação Tem uma acidez alta O que acompanha muito bem o charuto Socar residual Perfeito Retrogosto em boca Médio Mais ou menos Então Ele acompanha muito bem Esse charuto aqui Esse tabaco É um porto de menos de 100 reais Mais ou menos, né? Vale mais ou menos isso Vale muito a pena Portinho bem honesto Pelo que ele oferece E o charuto também Tá nessa faixa aí De uns 35 reais O que hoje pra você Fumar um tabaco premium É um preço excelente Preço Muito bom Muito bom mesmo Muito barato Pelo tabaco Entrega pelo Pelo produto, né? Se você for pensar Que é um tabaco importado Eu vou fumar mais um pouquinho Desse tabaco E a gente já volta Para as As considerações Finais Aí desse charutinho Não saiam daí Pessoal Seguinte Estou aqui Terminando esse tabaquinho Já Chegando perto Da segunda anilha E o charuto Evoluiu demais O charuto Tá muito redondo Muito gostoso Ele tem uma fortaleza Em média É Charuto muito fácil De fumar Muito prazeroso Como vocês podem ver Agora ele está Com muita fumaça A cinza Queimou muito bem Esse tabaco O fluxo Continua perfeito Um belíssimo Um belíssimo Belíssimo Charuto Bom O sorteio é o seguinte Pessoal Eu vou Sortear Três kits Com um charuto Com um charuto De cada E Para você participar Desse sorteio Você tem que mandar Um e-mail Que está aqui embaixo Para o Marketing Arroba Tesimer Ponto com Até o dia 31 de agosto E 31 de agosto Eu vou revelar Quem que ganhou Você precisa mandar Para esse e-mail O seu nome E O seu nome Completo E a cidade Onde você se esconde Onde você reside Que daí a gente vai fazer Esse sorteio E eu vou mandar Esse charutinho Para você Tá bom Espero que vocês tenham gostado Eu Estou adorando Esse charuto Câmera aqui Grande fumador de Ofcuba Está gostando muito Nosso produtor executivo Aqui também Está gostando muito Do tabaco Apesar de conhecer Um pouquinho de tabaco Ele tem gostado Bastante né Eu estou bom O tabaquinho né Eu gostei pra caramba Cara Achei um puta charuto O preço é Maravilhoso Em tempos agora De vacas magras né Então parece Sendo já Quase uns bezerro né De tão magra Então Mas é um charuto Muito bom mesmo gente É um charuto premium Charuto premium A 30, 35 reais É É algo Impressionante E ele queima muito bem Charuto macio Gostoso Eu não tenho que falar Desse tabaco Maravilhoso Vou fumar As outras bitolas Vou postar Nas minhas redes sociais Continuem aí Nos acompanhando No site Tzimer.com No degustando charutos Lá no youtube E no meu Instagram Arroba Tzimer Um grande abraço Boas baforadas E até o próximo vídeo Valeu Baila, baila e goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Boas baforadas É